MÚSICA Música Que se você não está aí, eu vou colocar uma mão para cima aí Vai virar palma aí na pão Chora, chora, chora Chora, chora Eu ouvi você, chora Eu ouvi você, depois que eu ouvi no chão da Bahia Eu ouvi você, depois que eu ouvi no chão da Bahia Eu ouvi você, depois que eu ouvi essa música do mesmo jeito Depois que a gente faz o adão pra junto a bode Nunca mais se trocou do mesmo jeito Nunca mais se trocou do mesmo jeito Nunca mais se trocou do mesmo jeito Música 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 Música